Com a presença de dirigentes, a Engi vai fazer de forma oficial a doação de área verde para lazer amplo da comunidade, incluindo a prática de esportes, ao município. São 54 mil metros quadrados de área, onde além do campo de futebol, será possível criar bosque para a recriação da comunidade e até a construção da nova sede do CTG Recanto dos Chilus. O prefeito Irson Milani vai receber a doação em solenidade que acontece no mesmo dia. O vice-prefeito de Entre Rios do Sul, Adenilto Conte, levou a equipe do AU ao local e falou o que a administração pretende fazer na área. Essa área é para nós fazermos um aproveitamento para a comunidade. Nós temos uma área inicial que é onde a gente quer fazer uma espécie de lazer para os munícipes nossos, onde eles possam tomar seu chimarrão no final de tarde. Temos já um projeto de construção no Chimarródromo, no local, onde o campo de futebol também permanecerá. E a intenção nessa outra área que a gente adquiriu, ou melhor, que a Engi nos doou, a gente quer construir as duas quadras de futebol, uma de futebol de areia e a outra futebol sete. E também temos a intenção de construirmos o novo CTG. Então essa é uma das demandas da administração que no futuro bem próximo, acredito que acontecerá. O prefeito tem um histórico aqui nesse campo de futebol, de acompanhamento e coordenação de uma equipe de veteranos, né? Perfeito. O prefeito, ele é muito ligado ao futebol, sempre foi, né? Então ele tem uma coordenação junto com os demais, com a equipe dos veteranos. Então esse campo está ativo aí, está disponibilizado no momento para os veteranos. Então é onde eles fazem o uso desse espaço. De forma oficial, o que já aconteceu na transferência dessa área para o município? Então, a Engi nos passou a metragem, né? E o local, no qual a gente já enviou o projeto para a Câmara, para nós receber esta área. E a Câmara já aprovou. Então agora está nos processos futuros aí de aquisição, de fazer a escritura do local. Em Brasília o prefeito está buscando recursos para isso, né? Perfeito. Hoje o prefeito está em Brasília, ele foi em busca de recursos justamente para essa área, né? Essa área aqui que é tão importante para o município. O prefeito tem uma dedicação especial para essa área, que tanto lutou para conseguir isso. E a gente tem a agradecer a Engi, né? Por ter doado esse espaço para o município, no qual nós queremos transformar em benefício para a comunidade. E a gente tem uma dedicação especial para a comunidade. E a gente tem uma dedicação especial para a comunidade.